Música A TV Nordeste está nesse momento acompanhando a segunda conferência profética na Igreja Verbo da Vida de Araripina e para falar sobre esse momento que está acontecendo aqui eu converso agora com o Ciro Bal que vai contar para a gente o que representa, Ciro, participar de um momento de reflexão como esse quando muitas vezes só se fala as redes sociais e os meios de comunicação só se fala em carnaval Bom, antes de mais nada eu quero dizer que estou muito feliz pela presença de vocês aqui chegar no final, no último dia, mas ter pego um pedacinho, o finalzinho do evento e eu estava pensando aqui no finalzinho do evento exatamente sobre isso amanhã é uma quarta-feira de cinzas, onde o Brasil todo tem esse feriado e amanhã vai ser um dia que muita gente vai acordar da quarta-feira de cinzas muito cansado desse carnaval aí e outros gastaram tudo o que tinha e nós resolvemos aqui da Igreja Verbo da Vida abrimos as portas para a sociedade inteira de Araripina para estar aqui conosco durante esses três dias e as pessoas que participaram desse evento, com certeza absoluta, elas vão sair daqui totalmente diferente amanhã elas vão acordar e elas vão estar bem porque elas ouviram três dias de palavras que estimularam elas, que colocaram elas para cima e disseram para elas quem elas são no Senhor então tem essa grande diferença nós estamos agradecendo ao Senhor por estar esses três dias aqui sabendo que a nossa vida não será mais a mesma depois dessa conferência e até a próxima Obrigado.